Bom dia, bom dia, corações! Boa tarde, né, gente? Boa tarde, tô até perdida aqui, mas calma, que é quinta-feira, amanhã já é sexta, a gente já se regulariza ali com o final de semana. Corações, infelizmente, essa noite o Arthurzinho passou muito mal, ele vomitou, vomitou bastante, gente, tipo assim, vomitou de jato, sabe? E ele vomitou tudo a janta, vou até fechar o portão aqui, porque o Alisson foi levar ele pra escola. Ele tá bem melhor agora, já almoçou tudo, só que é preocupante, sabe, que ele fala que dói muito a cabeça dele, e quando isso acontece, ele vomita. A gente já fez a ressonância e tudo mais, e não deu nada, graças a Deus a ressonância deu tudo certo. Eu tô achando, gente, que é tipo sistema nervoso, sabe? Eu tô começando a achar, assim, que é tipo crise nervosa, ansiedade, porque não faz sentido, sabe, gente? Ele, do nada, ele fica assim, não é o primeiro episódio. E por que que eu acho que é sistema nervoso? É porque já teve outros episódios desse jeito, não é a primeira vez. Tô aqui esquentando o meu almoço, porque eu fiz o almoço pra ele, que ele pediu. Quando ele tá assim, geralmente eu faço a comida que ele pede, mesmo que não é tão saudável, né? Pra criança é bom ele comer o que ele gosta, né? Então ele pediu uma carronada com vina, e eu acabei fazendo, só que como eu tava cuidando dele, preparando todas as coisas pra ir pra escola, acabou esfriando. E agora eu tô aqui esquentando o almoço. Mas, enfim, como eu tava falando pra vocês, esses episódios já acontecem, geralmente, quando ele tá ansioso com alguma coisa. Por exemplo, quando ele vai pro norte e tem que voltar pra casa. Ataca esses episódios de vômito. Quando acontece, tem uma coisa que ele quer muito e que já tá chegando perto. Sei lá, alguma coisa, ele ataca o vômito nele, ataca a dor de cabeça. Então eu acho que tá associado à ansiedade. Após o almoço, eu vou lavar essa loucinha aqui, corações. É pouquinho, porque eu já tinha lavado outra louça. Também tenho que ir e recolher essas roupas aqui do Varal pra estender mais, que tá lá na máquina. E aproveitar o solzinho que tá hoje, né? Hoje tá um solzinho bem gostoso e vai secar todas as roupas. Então bora lá dar uma geral nessa casa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já dobrei todas as roupas que estavam nesse Varal e estendi novas roupas, gente. O solzinho tá colaborando com a nossa vida hoje. Hoje tá mais quentinho assim o sol, sabe? Mas dentro de casa tá bem frio. Mas o importante é que aqui fora tá sol e tá secando as roupas. Vamos aproveitar esse solzinho. Já organizei a sala também, dobrei todas as roupas que eu tinha recolhido do Varal. E sabe, olhando desse jeito aqui, essa sala acho que precisa de um tapetinho, né, gente? Sei lá, eu tô pensando muito sério em comprar um tapete aqui pra minha sala. Eu acho que vai ficar mais aconchegante. O Arthur também gosta muito de ficar sentado no chão. Pra ele não pegar friagem, eu acho que um tapete seria ideal nessa parte aqui, hein, gente? O que vocês acham?